Ninguém Imagina a Saudade Na estrada só a solidão é minha companheira No volante pensando nela eu canto assim Vai caminhar, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo essa melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina, eu piso no acelerador Anuncio que eu estou chegando, ela vem pra janela Os avóis já estão brilhando de tanto amor Vai caminhar, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo essa melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina, eu piso no acelerador Anuncio que eu estou chegando, ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando de tanto amor Vai caminhar, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo essa melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Vai caminhar, vai rodando, não pare pra nada A velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo essa melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Vai caminhar, vai rodando, não pare pra nada